Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos nessa sexta-feira, último dia, né, dessa oitava edição do Conversão no Micromeio. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre microscopia e microbiologia. E quem vai dar essa palestra para a gente vai ser o doutor Silvino Intramoreira. Mas antes da gente começar, eu queria dar alguns avisos sobre o sorteio que vai ser realizado dia 24 de 2 do livro Lado Bom das Bactérias. Quem quiser participar do sorteio, é só entrar no Instagram do Micromeio que vai estar todas as informações. Eu gostaria de também dar o aviso que nós fechamos uma parceria com a Sarvier, que é uma empresa de livros. E daqui aos próximos dias, nós vamos estar indicando alguns livros para vocês poderem comprar com frete grátis. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que quem quiser certificado de participação, é só enviar para a DM do Micromeio o nome completo e o e-mail para a gente enviar esses certificados para vocês. Agora eu passo a palavra para a Jana. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Silvino. Obrigada, Carmen, que está presente. A todos vocês que estão entrando aqui para assistir com a gente, mais uma participação nessa live. Da disponibilidade de todos os palestrantes que passaram aqui durante essa semana, que vieram espontaneamente, aceitaram o meu convite, o nosso convite, o convite do Micromeio, para passar conhecimento para vocês. O Micromeio tem esse objetivo. A gente, como a Júlia deu os recados, a gente tem agora, fizemos uma parceria com a Sambier, dos livros relacionados à microbiologia, e a gente vai divulgar isso no nosso canal. E também estamos com um sorteio de um livro. Então, assim, o Micromeio preza pelo conhecimento da microbiologia, conhecimento de profissionais capacitados, profissionais que chegam aqui, trocam, e a ideia do Conversão do Micromeio é essa. A gente está próximo, vocês aí perguntarem, vocês aí, enfim, interagirem com a gente. Eu deixo a Carmen apresentar, eu vou passar para a Carmen apresentar o doutor Silvino, e já antes de iniciar, como eu falei, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Boa noite, Jana, Júlia, doutor Silvino. Boa noite a todo mundo que está assistindo, a gente quem vai assistir também, que não pôde estar conosco aqui ao vivo. O Marcos Vinícius, né? Marcos Vinícius, eu ia falar dele. É, tá bom. O clássico moderador que não pôde estar aqui com a gente também. Sentimos falta dele como sempre, né? Sempre, é. E aí, me deram a difícil tarefa de substituir, não jamais substituirei, tá? Então, Marcos, sentimos sua falta, viu? Então, gente, boa noite mais uma vez. É uma satisfação estar aqui com vocês. E hoje a gente tem a oportunidade de encerrar essa semana, né? Com um papo bastante importante sobre microscopia e microbiologia. E quem vem dividir com a gente, né? Um conteúdo super rico. É o doutor Silvino Intramureira. Ele fez agronomia em Viçosa. Fez mestrado, doutorado. Tá fazendo hoje um pós-doc na Federal de Lavras. Tem uma experiência bastante grande. Oferece diferentes cursos dentro da área de microscopia, de microbiologia e fitopatologia. E ele vai conversar com a gente. A gente tem mais ou menos aí uma hora. Ele vai falar sobre microscopia, aplicação da microscopia, né? Em diferentes áreas. Eu fico logo pensando nos vírus, mas é um campo muito rico, né? Assim, com uma área de atuação muito grande. Carmen. Em diferentes áreas de... Vírus, bactérias, protozoares. Bactérias, protozoares. Então, assim, tem um campo de aplicação muito grande. A gente foca na área médica, mas vocês vão ver que é uma área bastante grande. Vai falar de microscopia fotônica, de laser confocal, microscopia eletrônica de varredura, que é super importante. De transmissão também. Então, doutor Silvino, muito obrigada por estar aqui com a gente, dividindo todo esse conhecimento e experiência que você tem na área. Então, fique à vontade para iniciar nosso bate-papo. Obrigado, gente, pela apresentação, pelo convite, principalmente, pela oportunidade. E o slide já vai ser aberto, como funciona. Aí, como é? Eu vou passando. Ah, entendi. Eu vou passando. Então, sobre essa apresentação, né? Eu tenho um título bastante pequeno, né? Tem três palavras. Microscopia e microbiologia. Quando você vê um título desse, você pensa, nossa, vamos falar de história, né? Na verdade, essas palavras envolvem bastante história, mas, na verdade, ficaria melhor um título, talvez, aplicações da microscopia na microbiologia. Talvez uma coisa assim, uma coisa bem prática para sexta-noite, né? Enfim, nada muito pesado, não, indivíduo. Não, imagina. Eu vou fazer, eu vou precisar interromper, mas, na verdade, uma vez me perguntaram, né? O que mais você gosta dentro da biologia? E, assim, a microscopia, ela revela tudo para a gente, né? Então, numa sexta-feira, você falar de microorquinismo, que todo mundo gosta, né? Porque quem vem aqui, gente, fala a verdade, né? Quem segue o Micromei gosta de microbiologia em geral. E falar do instrumento, do equipamento. Aí você já pode me corrigir, se é equipamento ou instrumento, enfim. Que revela tudo isso que a gente não vê. Doutor Silviano, pode falar. Tá bom. Então, assim, falar muito de história, né? Assim, vamos lá. Lembrando que amanhã a gente tem um curso online de microscopia eletrônica de barredura. É um curso que tem seis horas de duração. Tem aí os tópicos abordados. Vai começar às oito da manhã. E tem certificado pela Universidade Federal de Lavras. Sorteio de brindes da Tescan do Brasil. É um kit com caneca, caneta, calendário, mousepad. Amanhã a gente vai sortear três kits. E ainda dá tempo de inscrever lá no nosso site, microintra.net, tá bom? E acesso permanente ao conteúdo, né? Vai ficar no YouTube de forma privada. Só que os participantes terão acesso ao curso, tá bom? Então, se você ainda quer se inscrever, dá tempo ainda. Tá lá no site. Se inscreve também no nosso canal, microintra. Se não podia, né? Eu ia ter que tirar... Se não podia fazer propaganda, ia ter que tirar esse slide aqui, né? Então, tá bom. Claro que pode. E nossos... Todos os participantes... Gente, vocês vêm gratuitamente. E o canal oferece isso pra vocês. E a gente tem esse objetivo, né? De divulgar eventos, assim, bons. Não é isso? Carmen, Júlia, a gente apoia esse tipo... Isso. Apoia esse tipo de divulgação. Então, o canal é seu agora, doutor Silvina. Legal, legal. Obrigado. Então, se inscreve agora. Não, agora não. Depois da palestra. E ativa as notificações. E vamos lá. Vou falar um pouquinho da minha formação, né? Como já foi apresentado, né? O mestrado e a graduação eu fiz lá em Viçosa. Tive uma experiência de professor substituto. Aí comecei a migrar pra microbiologia, né? Aí eu migrei mais ainda. Fui pra Labras. Fiz o doutorado em microbiologia agrícola. Já na laboratória de microscopia eletrônica, né? Professor Eduardo. Professor Eduardo Alves, né? Assim, a gente fica dentro do departamento de fitopatologia, fazendo curso de microbiologia. Enfim, o Eduardo orientava também na microbiologia. Então, fui postdoc há alguns anos. Nesse mesmo laboratório, fiquei dois anos em Ilha Solteira, na UNESP, como postdoc. E voltei pra UFLA, né? Atualmente, eu sou postdoc voluntário. Ofereço cursos. Como a Jeanine falou, né? Meu ganha-pão atualmente, né? E também pra serviços, né? Sou contratado e eu pago, claro, eu pago laboratório pra poder usar, né? E, como se eu fosse usuário. E aí, a pessoa me contrata por fora, tá bom? Aí, se você precisar de ajuda, né, gente? Aí, você pode entrar em contato. O pessoal te passa no e-mail, entra no site. Se precisar de ajuda, vamos fazer um orçamento. O laboratório de microscópio da UFLA é dirigido pelo professor Eduardo Alves. Foi meu orientador desde o doutorado. As principais ferramentas que utilizamos são microscópia de luz, microscópia eletrônica, de varredura e de transmissão. A gente conta há um ano com microscópio também de alta resolução, né? O FEG, na TESCAM. Microscópios de fluorescência, laser confocal, micrótomos, ultramicrótomos. E, sim, há dois ultramicrótomos, é no plural. E uma CRIO Station. Em breve, nós teremos a microscópia de força atômica. E Ramão também, no nosso laboratório, foi aprovado o projeto da FINEP. Na verdade, foi aprovado há muitos anos e agora, finalmente, foi comprado. E, quando o que chega, só Deus sabe. Sim, menino. É um laboratório-plataforma, né? Que tem diferentes usuários que utilizam... Porque, pela riqueza de equipamentos, a gente percebe, né? É, muitos usuários. Quando concorre, é a UFLA que concorre, não é o Eduardo, né? É claro, ele faz o projeto, corre atrás. É, ele entra como coordenador e tudo mais. É um trabalho muito intenso do professor Eduardo, que ele já compra uma coisa, já pensando na próxima. Não, não, não para. Bom, eu vou falar sobre alguns trabalhos, né? Com imagens de microscopia, seja com pesquisa, seja com serviços, né? Os contextos, né? Talvez os contextos que eu mais gosto, a descrição de novas espécies de fungos, né? Que é a minha praia. A gente tem um vírus também, mas... Eu sou... O vírus dá muito trabalho, gente. Meu Deus do céu. Poxa, como assim dá para o trabalho? É tão simples, pô. Dá muito trabalho. Ele só precisa de uma célula, né? Né, cara? É muito simples, né? Mas é bem complicado. Assim, talvez um leaf dip, né? Vai, aí você pode dizer que é um pouco mais simples. Mas no hospedeiro é mais complicado. Outros contextos, relatos de patógenos em hospedeiros, o ciclo patógeno-hospedeiro, né? Estopatologia, modo de ação de produtos, sejam químicos, sejam biológicos. Um contexto com fungos, bactérias, bucútes, os vírus, né? A professora Carmen. E também eu tenho trabalhado muito com materiais, né? Para não dizer que não tem a ver com a microbiologia, por exemplo, a gente estudou aí nanosuperfícies de, por exemplo, de prata com nanopartículas de prata, que, né, tem um objetivo antibacteriano, né? Vários nanopartículas que têm vêm sendo usadas, vêm sendo estudadas. Seja estudo da deposição, localização, efeito nos micro-organismos, enfim. Temos uma palestra sobre isso gravada no YouTube, quem quiser, sobre nanopartículas. Isso aqui é uma enciclopédia, né? É um catálogo, tem todos os assuntos aqui. Sim. Mas hoje é microscópia. Mas tem, a gente tem também várias variações aí. Bom, eu vou falar um pouco de preparo de espécimes, né? Algumas coisas podem parecer bastante óbvias, né? Mas quando a gente vê na prática as pessoas fazendo, a gente vê que algumas coisas deveriam ser óbvias, mas às vezes são só na nossa cabeça, né? Que a gente está ali na rotina, né? Vendo algumas coisas acontecendo. Então, bom, uma das maneiras de obter boas lâminas para a microscopia, primeiramente seria usar a técnica correta para cada tipo de amostra, né? Por exemplo, você tem alguns fungos filamentosos, né? Muitas vezes você consegue observar estruturas, seja olhando na lupa, seja uma placa de pétrico, uma colônia, ou no hospedeiro aqui tem um fruto, né? Observado sob lupa, você consegue enxergar estruturas, você pode pegar uma agulha, fazer a famosa raspagem, né? E aí você faz a coleta direta, né? Coloca sobre uma gotícula de líquido de montagem e fecha a lâmina com lamínula, né? Um detalhe é que muitas vezes as pessoas, alguns não perceberam, mas as lâminas sempre vêm de fábrica com presente, né? Sempre vem aquele monte de celulose, né? Aquele monte de talquinho, né? A sujeirinha nas lâminas, nas lâminas. Antigamente, eu usava a solução sufocrômica, né? Mas eu acho que depois de vários casos de câncer, né? Eu acho que isso deixou de ser usado em parte, pelo menos. Então, pelo menos, lavar com água e sabão, né? As lâminas e lâminas, que quando elas forem usadas, né? Talvez pegasse com luva para não impregnar com gordura, né? Isso faz muita diferença no resultado final. Quando você vai fazer a sua imagem, não ter aquela sujeira. Para quem trabalha com um microscópio de fluorescência, vai usar um corante lá chamado calcoflor. O que ele pega? Beta-glucanos. Beta-glucanos tem... Está presente na quitina, do fungo. Está presente no inseto. Está presente outro beta-glucano na celulose. Olha só. Está presente nas plantas. Aí você quer fazer uma lâmina, quer fazer um microscópio de fluorescência, quer ver só o fundo. Mas aí você coloca o calcoflor, não limpou a sua lâmina. E está lá o céu estrelado, né? Porque todo aquele papel da sua lâmina, aquela sujeira, está todo ali. Então, fez muita diferença uma coisa simples como lavar com água e sabão. Jumaí? Doutor Silvino, eu ontem fiz essa observação. Eu fui pegar uma caixinha de lamínula para repor e ela é embalada num papel tipo... Tira-se laminado, mas protegido de luz, assim, né? Seria com o objetivo de alguma coisa? Que aí eu ainda falei assim... Gente, por que que enlumbei esse negócio? Porque eu nunca consigo abrir e eu tenho que pegar uma... E aí pensei ainda na hora. Falei, não, tu tem uma razão de ser de embalagem, né? E agora o senhor falou na lamínula. E aí eu lembrei. Seria... E é médicamente fechado. Então, eu não sei se isso é pela facilidade do fechamento, facilidade da técnica de embalagem. É um mistério, assim, dizendo. As observações das colegas que estavam juntos falou assim, uma falou assim, deve ser para não quebrar. Aí a outra falou assim, deve ser umidade. Aí eu falei, bem, uma razão tem. Agora eu vou descobrir de fato qual é o motivo. Mas desculpa, interromper. Vamos supor um fabricante aí. Exato, desculpa. Era isso que eu ia sugerir. Não sei por que tem. E você tem que saber se aquilo pode interferir ou não no teu experimento, né? Não, ela é bem vedada, né? A embalagem é bem vedada. E as lamínulas vêm naquela caixinha, né? Então, depois que você tira essa embalagem, você dá bem a caixinha para ver. E a caixinha que aí dentro da caixinha, elas estão dentro de um plástico transparente. Isso. E dentro de toda essa proteção está ali um monte de celulose. Exato. É, é assim. É intrigante. Essas coisas que o doutor Silvino está falando, elas são bastante importantes. Parece um detalhe. Sim, é. Por isso que eu fiquei pensando. Um detalhezinho que vem ali naquele papel deve ser bom para a gente, né? Muita gente descarta a possibilidade disso ser o interferente na técnica que você vai... Vai... Mas a grande curiosidade, pelo menos na microbiologia, de leitura de GRAM, principalmente GRAM, é isso, né? E você vê algumas interferências. E mesmo na lamina e lamínula, no exame de EAS, de elementos de sedimento, de sedimentoscopia em EAS. Então, às vezes, você vê estruturas que pode ser o próprio talco, né? Da lupa, né? Não sei se estou falando muita besteira, mas a gente vê. E aí você pega uma lamina, você limpa, né? Você viu aquelas estruturas, você pega a lamina, você limpa e coloca de novo e você vê que não tem mais aquelas estruturas. Então, assim... Existe um nome para isso. Artefato. Ah, exatamente. Artefato, é. Então, assim, o microscópio revela muita coisa, né? Mas continua. Eu não vou ficar te interrompendo, não. Ah, tranquilo. Só ressaltando que a empresa de material é fundamental em qualquer técnica que a gente vai fazer. Exatamente. O que você está ouvindo está falando. Exatamente. Então, muita gente negligencia, acha que é besteira. Não, está limpo. Não é. Não, não é. Não é. Aí, às vezes, eu dou muito curso de edição de imagens, né? E uma das coisas que eu falo é a primeira... A melhor edição de imagem é você não ter que editar. Você já preparar o negócio e já obter o mais limpo possível, né? Porque, às vezes, você estraga um campo perfeito por um descuido. Não planejamento. Outra detalhe, né? Quando você vai fazer uma amostragem, né? De fragmentos, seja do meio onde está o micro-organismo onde você... Que é do seu interesse. Amostragens em geral. É sempre importante você utilizar o microscópio estereoscópico, né? Porque você, muitas vezes, consegue enxergar, não pegar cegamente, talvez, micélio aéreo. Você pode enxergar pelo menos uma sombra, pelo menos uma silhueta, né? Das estruturas reprodutivas desse fungo, por exemplo, né? Que é possível enxergar sob lupa. Então, você monta a lâmina e raspa, né? Usando o agulha, monta, já sabendo o que você vai encontrar. Então, às vezes, para muitos alunos, né? Vão... Seja qual for a técnica, né? A microscopia de varredura, a microscopia de luz, a gente sempre pergunta, você conferiu na luca aquilo que você está pegando? Porque depois não adianta você gastar horas ali no microscópio ou de luz ou de varredura ou piorou? Porque aí você gastou tempo reagente, né? E até chegar na varredura, vai ficar o dia inteiro ali explorando e, na verdade, você não tem certeza se o que você quer ver realmente está ali, né? Então, você não fez aquela checagem, né? Do seu material previamente. Sobre montagem de lâmina e laminula, existem alguns líquidos de montagem. muitas vezes é necessário utilizar a água, né? Algumas estruturas fúngicas, né? Para quem estuda micologia, sabe que a água muitas vezes é importante para você visualizar algum contraste diferente, alguma coloração de alguma bútula que você só consegue enxergar quando esse material é montado numa lâmina fresco com água, né? Ou água glicerinada. Aí, se você precisa utilizar se você precisa fixar esse material, aí tem bons fixadores, né? Como lactoglicerol e lactofenol, né? Um detalhe é que é necessário utilizar a capela de exaustão de gases, né? Vamos obedecer as normas de biossegurança, né? Respirar lactofenol pode dar bastante dor de cabeça, eu sei por experiência própria. E, né, além desses, todos esses líquidos podem ser acompanhados de um corante como o azul de toluidina para melhorar o contraste, né, de algumas estruturas e alinas. Né, que o fechamento da lamínula contra a lâmina de vidro é sempre feito de preferência aos poucos, né, usando o bisel da agulha, depois ela é selada, né, você dá uma limpezinha, né, nas bordinhas, depois você começa a selagem, a gente usa muito esmalte, eu, por exemplo, eu espero minha esposa enjoar dos esmaltes, olha aí, aí eu uso todas as cores que vocês imaginarem, então a gente marca aqui no escanteio, né, nas quinas e depois vai completando aqui para poder, sei lá, a sua lâmina, a lâmina semi-permanente, né, com material fixado, que vai durar bastante tempo, poderia usar permalte também, outras opções que poderiam te dar maior durabilidade, né, uma observação, né, sobre objetivos de imersão e limpeza após o uso, né, as objetivas de imersão sempre têm uma indicação, né, se elas são com imersão de óleo ou se a refração delas funciona com glicerol ou com água, tem umas chiques, né, caras, que elas giram assim e você pode mudar o líquido de montagem conforme a necessidade. Então, você coloca uma gotinha, né, e eu sempre falo, a objetiva não é alface, né, para você azeitar à vontade, então, se o óleo escorre para a engrenagem da objetiva, o que que acontece, né, você pode perder aí talvez cinco mil, dez mil, quinze mil reais aí por esse descuido, né, não pode escorrer óleo para a engrenagem, não pode ficar óleo de um dia para o outro, que pode incrustar, impregnar na objetiva, e aí para você conseguir imagens boas depois vai ficar complicado. A limpeza, coloquei o óleo de versão glicerol, por exemplo, e aí a limpeza eu posso usar álcool, você tenta? Não. Não? Não. Ah! Assim, isopropanol é mais apropriado, né, é até um solvente que é usado para limpeza de óculos, né, quando você pega, você compra, né, a pessoa na ótica te vende um liquidozinho, ah, isso aqui para limpeza do seu óculos e tal, esse presente, aquilo é isopropanol diluído, a gente costuma usar um isopropanol diluído com cloroforme, um pouquinho de cloroforme, assim, o etanol é um pouco abrasivo, ou seja, um pouco agressivo, porque que, assim, não é, o problema não é propriamente na lente em si, o problema é na cola que segura a lente da objetiva. Ah, entendi. Aí, muitas vezes, a gente limpa com papel de lentes, né, esse aqui é da Idade da Pedra, mas, assim, existem mais novos, enfim, você só deixa a capilaridade puxar, pode ser um algodão, 100% algodão, aqui eu coloquei o cotonete, jamais, nunca, never mind, porque o cotonete tem polímeros, né, então esses polímeros arranham as lentes, então a gente nunca deve usar cotonete, tá, e... Gase também não, desculpa, gase também não. Não, o ideal seria algodão, se não tiver nada usa algodão, algodão puro, é. Tá. Tem uma pergunta aqui no chat que a Helene fez, o uso do papel higiênico dupla face macio é aceitável? Olha, eu vou falar só o que os técnicos me falam, o ideal seria usar só o algodão mesmo, tá, evita usar até esse papel especial aí. Mas, doutor Silvina, o algodão que o senhor diz é aquele de laboratório, aquele preto, né, que eu não sei como é que é o mais escuro que a gente usa em indústria para tampar tudo, assim, algumas coisas assim, ou é o algodão mesmo, algodão da... O algodão comum, é, esse que está aqui na foto é um algodão comum enrolado num palito de churrasco. Sim. Tá. Tá. É simples assim. É porque, às vezes, não tem material disponível no laboratório, talvez tenha sido até isso o porquê da pergunta, né? O que que a gente pode substituir na ausência de um material adequado para... Eu, honestamente, no meu tempo de microscopia, é, assim, é uma informação nova, como a gente aprende, né? Assim, porque o algodão, sim, porque o algodão, a gente fica na ideia, aquilo que o senhor começou a palestra, a gente fica achando que faz certo, fica com aquela ideia, mas não tem o conhecimento, né? Então, de ter... Eles saem, né? Os fiapos, vamos dizer assim, né? Como se aquilo fosse prejudicar, E, na verdade, não, né? Então, interessante, bem interessante. Os fiapos podem, se eles ficarem impregnados com o resto de óleo, eles ficarem ali, também não é legal. Aí, o que a gente faz? A gente vira o lado ou pega outro algodão, né? E continua passando até não ficar nada, né? Mas, assim, independente disso, assim, o melhor jeito de limpar é limpar, é... algodão, enfim. mas pior do que isso é não limpar, é você deixar impregnado, porque talvez se você limpar errado, vai arranhar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas se você não limpar, você perde o objetivo. tá, e na verdade, o senhor vai chegar nas outras... na ocular também, na ocular também, pode passar o algodão? Passa também. Tá, tá bom. Os vidros, né, em geral. outra possibilidade é o uso de durex em superfícies, né, porque tem estruturas, principalmente estruturas fúngicas, que elas desmontam se você tenta fazer raspagem e aí o durex é uma alternativa bem interessante em alguns casos, né, com alguns diagnósticos, né, que você... rápidos que você precisa fazer. A gente tinha... Desculpa, eu me interrompo, né, a gente tinha antigamente, a gente tinha antigamente, não sei, eu vou falar antigamente porque eu tô muito distante de paracicologia, né, que se alguém tiver assistindo a gente, ou se o Silvio não souber responder, enfim, ainda é mais uma área assim, né, mas fazia um exame chamado fita gomada, que é para interóbitos vermiculares, e a gente usava durex, colocava durex no ânus e prendia na fita, porque ele tem aquele ciclo de mais cedo, né, mais... que tem o prurido, né, que causa o prurido, e nesse momento era colocado e a gente visualizava e microscopia direto, né, eu acredito que hoje deve ter os outros métodos, enfim, umas coisas mais... Um professor, se chama João Paulo Marques, ele faz um trabalho parecido com o meu também, a gente troca muita ideia, assim, ele fez, criou um método de captura das estruturas com esmalte, né, ele coloca, impregna com esmalte, depois ele usa aquela camadinha de esmalte com a estrutura impregnada para fazer a lâmina. Interessante. Uma camada bem delgada, fica bem interessante. Bem bacana, né, bem bacana. E a outra maneira é a observação direta, né, você coloca a colônia, né, claro, com autorização do técnico responsável, do laboratório, do professor, enfim, porque não é todo mundo que gosta que isso seja feito, não com todo o microscópio, porque depois você, claro, você tem que limpar um pouco melhor a objetiva, né, as laterais da objetiva, enfim, que praticamente você coloca o objetivo em contato ali com os fungos, né, então não é todo mundo que vai deixar você fazer isso, então, não faça isso em casa, sem autorização de um adulto responsável. É verdade. É, mas então, dessa maneira você consegue observar as estruturas de uma forma inteira, né, sem risco delas desmontarem. Em alguns, algumas confirmações diagnósticas, isso é feito, sim, com bastante facilidade até, né, microcultivo, né, outra maneira de você manter a estrutura intacta é você não removê-la do local, porque ela já cresceu no próprio local de observação, né, ela, você coloca um fragmento, né, do micro-organismo e ele vai crescer ali na própria lâmina, em uma câmara úmida e após a incubação você só fecha com o líquido de montagem, a lâmina e já está ali pronto para observar. Existem uns cortes à mão livre que exigem bastante treinamento, paciência e talvez você só consiga com a obrigação mesmo de fazer, assim, é um trabalho árduo dependendo do material. isso aí me lembra as práticas lá na biologia. Você teve que fazer isso. A gente fazia os cortes lá nos tecidos, nas plantas, na biologia vegetal e a gente cortava para poder ver as estruturas. Sim, tem dessa maneira, aí o meu professor falava assim, o professor Linton lá de Viçosa, um alô para ele se estiver vendo, quando você, observando na lupa, a hora que você não conseguir, quase não conseguir ver o corte na lupa, é porque ele está bom. Nossa, até chegar nisso, né? É, não, não é fácil. A missão árdua e haja concentração total, né? Isso aqui é um exemplo, né? Até aqui o hospedeiro, a descrição de uma espécie de fungo que nós fizemos. Esse aqui é um corte feito à mão, tá? E aqui é uma fratura da mesma estrutura, né? Em nitrogênio líquido e feita em microscopia de varredura. Então, a gente tem a mesma, praticamente a mesma estrutura, não exatamente a mesma, mas representa a mesma estrutura em dois tipos de microscopia diferente, tá? Aqui é a vista por cima, né? Dessa estrutura fúngica e foi feita a homenagem ao professor aposentado da UNB, chama Dianese, aí este fungo se chamou Lembosa Dianese. Eu tenho uma curiosidade. Pode falar. Desculpa. Então, eu não sei se você vai chegar nesse comentário, mas de falar sobre a microscopia de varredura, vai chegar, né? Ou assim, vai mostrar, vai falar? A gente vai chegar. Vai? Até meia noite. Eu tô... Ah, não, não. Então, então adianta. Não, é porque a primeira vez que eu vi uma fotografia de varredura foi num livro de biologia molecular. E eu fiquei apaixonada pela figura, né? Falei, nossa, como é que, como que fica nessa, como é que dá aquela imagem, né? A varredura, né? Aí eu queria, depois de você, comentar sobre isso, mas pode ir no seu tempo. É que eu sou ansiosa. Legal, legal. Então, aí, eu acho que a professora deve ter também feito cortes nessa mesa deslizante, né? Onde a gente coloca, por exemplo, o material vegetal, a gente colocava no meio um sanduíche em baúba, né? Que é uma madeira bastante macia, pode ser feito também um sanduíche com isopor e você prende numa morsa e desliza a gileta, a lâmina aqui, né? A navalha. Então, você vai girando aqui a manivela, vai subindo a morsa, você vai cortando, né? Manualmente aqui, mas é um pouco mais, o processo é um pouco mais controlado, né? Do que a mão. Mas para tecido também, tecido humano também coloca assim, certo? Pode fazer, né? Ainda não usa. Não tem preconceito, não. Não, eu fiz, olha, eu lembrei agora, eu fiz um curso que usei micrótomo, que era de histologia, de uma aula prática de coloração de tecido. E foi bem interessante, e agora... Não tem um preconceito com a histologia animal também, né? Na verdade, eu estou tendo que estudar um livro de histologia agora, mas enfim, é. A histologia é pesada. É pesada. E vamos lá, tem material emblocado, né? Se você fizer a inclusão, né? Embedição em resina, né? Ou parafina, depende do caso. Do animal é mais em parafina, né? A gente usa a parafina, né? A gente coloca em historresina, quando é transmissão, a gente costuma usar mais resina spur, e animal, costuma usar mais a resina epóxi, RL white, mas, assim, tudo depende do caso, né? O caso da casa é um caso e vice-versa, né? Porque fica um trabalho mais legal, né? Não combinar, mais interessante, né? Mais dinâmico, enfim. Aqui, para o vegetal, a gente usa a historresina laica, né? Quando o material é incluído, né? Embebido nessa resina, a gente corta aqui no micrótomo rotativo, tá? E obtém as lâminas, né? Com a coloração correta, né? Aqui de roxo tem os fungos, né? E a célula vegetal corada de azul, microscópio de luz. Tem o criostato, né? Que é uma maneira de cortar, que dispensa, talvez, etapas de fixação, né? Em blocamento, é um recurso que é bastante rápido, né? Talvez exija um pouco de habilidade, mas, sim, nada que um treinamento não te adiante, né? Então, a amostra... Não, deixa eu separar. Deixa você falar. Já ia falar. Coloca a amostra aí dentro, já sai tudo perfeito, assim, só para fazer a lâmina e fotografia, mas pode... Você meio que tem... Você precisa meio que colar, né? A amostra, nesse porta-amostras, né? Ele é colocado aqui, nessa base, e após o congelamento, é como um micrótomo. A navalha passa, né? E você vai retirando as fatias, né? É como um micrótomo, assim, fatias de 1 a 10 micrômetros, né? E aí você tem a vantagem de manter as estruturas mais intactas possível, porque quando você faz um emblocamento, uma embebição, seja em parafina, resinas, você passa por um processo com gradiente de solventes, né? Ou, geralmente, etanol. Então, você perde muitas substâncias, né? Hidrofóbicas, né? Por exemplo, em vegetais, você perde muito pigmentos, né? Que estão nas membranas, né? Cloroplastos, né? Nas membranas xilacoides. Nos animais, você perde muito lipídio. Então, é um processo que você acaba perdendo, né? Pode até ter artefatos de deformação e espaços vazios, né? Então, acontece, né? São coisas que acontecem. Já no... Quando você usa o criostato, você tem a amostra ali quase que do jeito que ela estava quando você coletou, né? Dispensa a etapa de fixação, emblocamento, tudo. Você tem um corte ali na hora. A desvantagem, talvez, que esse corte não vá durar muito aí, né? Talvez dê para fixar ele depois, sabe? Mas, é isso. E também exige um pouco, assim, de habilidade, de paciência para operar esse aparelho, né? Assim, é rápido, mas dá um trabalhinho também, né? E também não é todo lugar que tem. O microscópio invertido te dá muitas opções, né? A diferença do microscópio invertido é que a fonte de iluminação não está embaixo, está em cima e os objetivos estão virados para cima. Então, as lâminas, por exemplo, lâminas seladas, elas devem ter a face coberta com a laminula virada para baixo, tá? Isso não é nada óbvio, né? Também, porque eu já tive até videoconferências para uma pessoa, para tirar dúvidas, né? De uma pessoa que estava com um aparelho desses e a pessoa não estava conseguindo fazer imagem. Então, na verdade, o que estava acontecendo? Ele estava usando o lado da lâmina, que é bem mais espesso que a laminula, voltado para o objetivo, ou seja, a distância de trabalho ali é de uma parede, né? Então, o objetivo, salvo o objetivo de 10, né? Que tem uma abertura numérica que permite isso. Qualquer outro objetivo de 40, você nunca vai conseguir fazer uma imagem com a face errada, né? Então, você tem que virar aquilo que você quer ver, aquilo que você quer observar virado para baixo. Outras opções que você pode usar, né? Que tornam o microscópio investido bastante versátil é você utilizar, por exemplo, laminulas largas, né? Laminulas maiores do que aquelas quadradinhas convencionais, laminulas mais compridas. Colocar, por exemplo, uma colônia, né? No meio de cultura de um micro-organismo que você quer estudar, você corta ali com o bisturi e coloca ele virado para baixo, né? A parte que te interessa. Então, ali você tem um exame direto, né? E com a vontade de você não ter que ter um contato do micro-organismo com a objetiva. Tá aqui um exemplo, né? Que tem um fungo. Eu vou falar de outras coisas além de fungo. Calma aí. Eu chego lá no vírus. Até meia-noite eu chego. Então, você tem aqui um pezinho, né? Para poder melhorar aqui a questão da topografia que atrapalha bastante quando você faz esse tipo de exame. Topografias irregulares, né? Então, a gente coloca um pezinho para poder melhorar o nosso trabalho. Essa é uma descrição de uma espécie de um fungo endofítico em gramíneas, né? Forrageiras. São usados para forragem animal, né? Esses endofíticos são organismos benéficos para as plantas, tá? E aqui a gente fez a caracterização de uma nova espécie além de ter identificado outras espécies nessas espécies vegetais. Então, aqui tem a microscopia de luz feita daquela maneira que eu acabei de mostrar. E aqui a microscopia eletrônica de varredura com a mesma estrutura aqui montadinha, né? Não desmontou, graças a Deus. E deu para publicar. Outra que não desmontou foi essa outra espécie que produz os conídeos em cadeia, né? Ficou aqui o exame direto no microscópio invertido, né? Seria o meio de cultura sobre a lamínula manteve a estrutura aqui montadinha, né? Tanto os conídeos formados em cadeia quanto as falsas cabeças, né? Onde os conídeos ficam aglomerados aqui. Então, aqui é outra espécie. Uma forma de contraste que alguns microscópios possuem é o DIC, né? O contraste diferencial e interferencial. Ele também tem um chamado de técnica de uma pessoa, esqueci agora, a pessoa que desenvolveu essa técnica. Então, é um dispositivo feito de três lentes diferentes, né? Tem uma que fica aqui perto, próximo da fonte de iluminação. Tem outra lente que fica próximo da objetiva. Tem esse suportezinho, parece um pendrive, né? Você empurra ele e ele vai lá para dentro da objetiva. e tem um último suporte que fica antes da ocular, né? Que é essa outra lente aqui. Então, essas três lentes combinadas dão aquele aspecto de 3D, né? Usado muito em inseminação artificial. Você consegue colocar, mexer nessa chavinha, mudar o ângulo, né? É das lentes e você consegue ver exatamente onde a agulhinha, não sei como faz a insininação artificial, porque eu nunca fiz, encaixa exatamente onde deve encaixar, né? Então, e dá para a gente aqui essas imagens com bastante profundidade de campo, né? Fazendo belas imagens de estruturas hialinas sem precisar usar corantes, né? Bom, falando da microscópia eletrônica de varredura agora, a alegria da Gemanina, a gente tem aqui tanto o microscópio eletrônico de varredura com filamento de tungstênio, quanto temos também agora a disponibilidade do FEG, né? Que é o fio de Michigan Gun, que possui um filamento de tungstênio com hexaboreto de lantânio. Desculpa, gente. Deve ser emoção, né? É também de tungstênio com óxido de zircone. Hexaboreto de lantânio é outra coisa. É outro tipo de filamento, né? Que a gente não tem vontade de ter tudo, né? Talvez. Bom, então, a diferença desse equipamento para esse é que, assim, a diferença prática, né? vai ser bem direto. Esse aqui, a gente consegue resoluções, o convencional, até em torno de 50 mil vezes de aumento. Esse aqui, a gente consegue resoluções, dependendo da amostra, até numa resolução de 2 milhões de vezes de aumento. Então, assim, a diferença é bastante grande. Para vocês terem ideia, o tamanho da ponta do filamento desse aparelho aqui é cerca de mil vezes menor do que a ponta do filamento desse outro aparelho. Isso interfere bastante na resolução, né? Outra diferença é que o FEG possui ultra-alto vácuo, né? Que estabiliza melhor o feixe de elétrons, ele possui potencial tube, né? Vários detectores, até hoje eu não aprendi a usar todos, tantos que são, tantas opções que a gente tem. Então, assim, é bastante incrível, né? Até as amostras de rotina, de poucos aumentos, a gente foca com tanta facilidade que parece mentira, né? Então, é isso. Sobre o microscopio de varredura, o preparo dos espécimes depende, como a gente está falando de microbiologia, né? São amostras biológicas, né? Então, geralmente envolve umidade. Então, como são sistemas que funcionam com vácuo, a gente precisa que aconteça um preparo de desidratação, né? Etapas de desidratação dessas amostras. E como elas, geralmente, não são eletron densas, a gente precisa fazer um recobrimento, uma metalização com ouro, né? Geralmente é ouro é o mais comum, né? Pode ser outros metais, mas ouro é o mais comum, né? Bom, a gente fixa, né? Os fixadores que a gente utiliza para microscopio de luz, geralmente, FAA, né? Formal DI, do álcool, do ácido acético, pode até funcionar, tá? Eu não vou falar que não use jamais, porque eu já usei. Às vezes, a gente tem situações de restrições, limitações de recursos, até amostras em álcool 70, né? A gente já preparou e tudo, mas a gente sabe que não garante o resultado, né? Porque a gente sabe que quando a gente não preserva adequadamente a amostra, se a amostra deformar, a gente vai ver, a gente vai conseguir ver, a amostra vai deformada. Se a gente passar a agulha num lugar errado, a gente vai ver lá depois, vai virar uma, digamos, uma vossoroca, né? Uma agulha passada num tecido, lá na meve, vai virar uma vossoroca. Então, é isso. O fixador adequado que a gente usa na rotina para varredura é para transmissão também, é o fixador Karnovski, né? Ele é à base de formaldeído, glutaraldeído e tampão com acodilato e cloreto de cálcio. O formaldeído é um fixador muito potente, ele tem um poder de penetração muito rápido, só que ele não é tão bom assim a longo prazo quanto o glutaraldeído, que possui dialdeídos que fazem ligações cruzadas com as moléculas, né? Mantendo a estrutura tridimensional. Então, é importante para a varredura que é uma análise de superfície, né? Uma análise não é de 3D, é quase 3D, né? O mais correto seria dizer de profundidade de campo, né? A profundidade de campo. Então, o tampão adequado é importante, né? O tampão com acodilato é bem interessante também porque em comparação com o tampão fosfato, né? O tampão fosfato é rico, cresce muita coisa ali, né? O tampão com acodilato tem, ele mata, né? Bactérias que querem crescer ali, fungos, né? Enfim, então após uma desidratação em série acetônica ou alcoólica, pode ser álcool também, as amostras são dessecadas em ponto crítico, eu vou ter que falar isso bem resumido, se você quer saber mais detalhes amanhã no nosso curso a gente vai destrinchar bastante. Então, aqui a gente tem a secagem completa da amostra, aqui tem colônias fúngicas, né? Que a gente dessecou, né? No ponto crítico, as mini colônias aqui, e elas metalizadas com ouro nesse aparelho aqui. Então, aqui tem aspergilos, né? De solo, né? Uma nova espécie descrita, aspergilos trispórios, caracterizado com diferentes tipos de microscopia, né? Seja aqui o microscópio estereoscópico, microscópia de luz, microscópia de varredura, aqui os detalhes dos esporos, diferentes esporos que ele tem, né? remetendo esse nome, né? Etimologia desse nome remete a essa característica. Bom, outro contexto que nós estudamos seria o ciclo das interações patógenos pedeiro, aqui temos diferentes fases de colonização desse patógeno, né? Desde a germinação em folhas, formação de apressórios que são estruturas que permitem a fixação desse patógeno no hospedeiro até a sua entrada e reprodução, tá? Então, aqui, biofilmes, né? Que são bactérias que colonizam, né? Fungos patogênicos são bons agentes de biocontrole, né? Essas bactérias. Então, aqui foi comprovado um dos modos de ação dessa bactéria sobre esse fungo. Aqui é a microscopia de varredura colorida artificialmente no coreodral. Aqui tem um halo de inibição, a gente fez uma coleta bem aqui nesse halo de inibição, né? Que tem uma colônia bacteriana e aqui, ops, e aqui tem a colônia fúngica e a gente vê aqui a inibição dessa colônia fúngica com a deformação desse fungo, tá? Provavelmente devido a metabólicos, né? que essa bactéria produziu. Aqui diferentes bactérias, né? Nesse estudo com E.coli, a gente estudou diferentes métodos de controle, né? A gente conseguiu até ver deformações aqui da bactéria, né? E resposta aos tratamentos. Aqui são biofilmes de bacilos, pseudomonas, né? Que clostridibotulino, né? Aqui tem uma célula inchada com a formação do endosporo. Vamos lá. Aqui tem o kombucha, né? Que é uma bebida, não sei se vocês já beberam kombucha. Quando é bem feito fica muito bom, né? Aqui tem leveduras, né? Tem bactérias, tem vários organismos num biofilme de celulose, né? Isso que é a celulose que os micro-organismos produzem. Nas técnicas de MEV, é possível usar os sinais do raio-x para identificar a localização dos elementos. Então, nesse estudo de patologia, temos aqui tecido sadio, localização do potássio e do cálcio. E foi possível observar bastante diferenças de organismos necrotróficos em relação a organismos biotróficos, né? Que aqui, nesse caso, o organismo biotrófico, a depleção de potássio é bem diferente daqueles organismos necrotróficos, né? Mostrando a extrusão desses elementos. Aqui, a microscopia de transmissão, né? Posso só comentar uma coisa rapidinho, Silvina? Tem mais imagens muito bonitas de microscopia de valedura. que saíram agora para o Sars-CoV-2. Ah, não é mesmo? Bem, bem, bem bacana, né? Assim, para a gente, a varredura e a microscopia de transmissão são, assim, bastante importantes. Eu coloquei um clique aí no chat. Vai. Não, não, a microscopia de varredura realmente é uma coisa que me chama muita atenção. É, é. bom, eu tenho cinco minutos e eu vou falar que a microscopia de transmissão, ela tem etapas bem mais prolongadas, talvez demore uns 20 dias para você preparar um material emblocado, né, em resina. Talvez, se você fizer uma preparação leaf deep, né, seria um espregaço em tampão, seguido de coleta nos grids, né, diretamente nos grids, ao invés de trabalhar com os cortes, você colocar o esfregaço nos grids, seguido de contrastação com acetato de uranila e acetato de chumbo. Então, adianta bastante, mas é em casos específicos, né, confirmação de diagnóstico, tirando isso, tem uma longa etapa aí para ser seguido, né? Eu me lembro, Silvino, é, muitos anos, eu não trabalho com microscopia, né, mas eu me lembro, uns 10 anos atrás, eu fiz uma disciplina de microscopia e a gente conheceu o microscópio eletrônico que tinha lá na Fiocruz. E uma coisa que me chamou muita atenção, né, eu me lembro até hoje, foi justamente que se abordou agora o tempo de preparo do material até ele chegar no microscópio eletrônico. Exatamente. E às vezes você monta, faz tudo e chega lá na hora, cadê? E você precisa de muito material para chegar a um campo que efetivamente você tenha uma boa imagem. E isso ficou gravado, né, assim, para mim, bem, ficou assim, até hoje eu me lembro daquela disciplina e desse tipo de informação, né? É um aprendizado contínuo, né, às vezes você vê nesse tecido aqui o sintoma está mais característico aqui, eu vou ter mais sorte, aí tem algumas coisas que fazem diferença, nada como bater na porta ali do professor e que já errou bastante, aprendeu bastante, a gente pega atalhos interessantes batendo na porta dele ali. Aqui a gente tem um exemplo de um vírus, né, a varredura. Bom, a varredura para a virologia. Talvez no FEG, né, outra alta resolução, talvez a gente consiga alguma coisa, mas é melhor a transmissão mesmo, tá? Bom, tem umas imagens de varredura do vírus fora da célula. então você faz a cultura, faz a interação, você pega o vírus com marcação e tudo mais, você pega saindo da célula, depois você cora, né, você faz as diferentes colorações, mas tem algumas coisas sim. É, assim, mas a transmissão é sem dúvida não. Bem específicas, né, sim, eu, como ela falou aí, eu vou tentar, tá? Talvez eu consiga isso aí, vamos ver, vamos ver. Mas aqui é um vírus, né, isométrico que causa a meleira em mamoeiro, ele tem cerca de 46 nanômetros de diâmetro, a gente coloriu aqui artificialmente e aqui tem alguns aglomerados, né, das partículas virais. Ele é transmitido, o vetor dele é uma mosca branca. Bom, o microscópio confocal, eu ia fazer propaganda da nossa publicação, tem um e-book que eu distribuo, ele é gratuito, no nosso site você encontra vários materiais da Amazon que eu indico, tá, a gente compra lá para me ajudar aí. Então, eu vou resumir a parte de florescência nesse slide aqui para eu encerrar, porque senão nunca mais vão me chamar para não. Que imagina! Já anotei vários assuntos aqui para uma nova palestra. resumir tudo nesse quadro aqui, tá? na microscópio de florescência a gente trabalha com a característica que se chama florescência, que foi observada no mineral florita, né, por isso tem esse nome de florescência, tá aqui o mineral, ele, a florescência acontece quando um comprimento de onda, né, de uma certa energia, né, pode ser fótons, raios católicos, laser, etc., chega num determinado comprimento de onda e a energia entra no estado de excitação, as moléculas entram no estado de excitação e a energia é obrigada pelo site, essa energia é devolvida em forma de comprimento de onda, em forma de energia com comprimento de onda maior, né, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil, por exemplo, aqui tem uma luz de excitação no campo do azul e o comprimento de onda de emissão é verde, né, que o verde tá num comprimento de onda maior do que o azul, tem um gráfico aqui, né, tá bom, vamos lá, aqui chega uma luz UV de excitação e emite uma luz azul, né, que é maior do que o UV, quando chega uma luz azul nessa célula, ela emite verde, que é maior do que azul, quando chega um verde nessa outra célula, ela emite vermelho, então, são explorações de propriedades físicas espectrais das amostras, tá, então, essa auto fluorescência pode ocorrer naturalmente, né, em vários organismos, minerais, plantas, animais, tá, esse aqui é um lagarto que a gente pescou numa folha em frente ao laboratório, tá, esse aqui é um pecilo de pau-brasil e esse aqui é a florida. A auto fluorescência pode ser induzida através de transformação genética, por exemplo, essa aqui é uma bactéria que foi transformada para expressar uma proteína fluorescente, GFP, né, aqui, nesse caso, temos células de fungo, né, o fungo outra vez, tem a expressão de núcleos com proteínas estona transformadas para expressar, associadas proteínas estona a proteínas fluorescentes, né, o interessante é que aqui temos proteínas amarelas, azuis, e aqui o material genético com ambas as informações indicando aqui a recombinação. bom, é, outro tipo de estudo com microscópia de fluorescência é o uso de fluorocromos, né, o capítulo que eu mostrei foi só sobre fluorocromos, né, esse capítulo que a gente publicou em autoria só sobre uso de fluorocromos em fungos. Então, nesse exemplo aqui nós temos um marcador, né, um químico que floresce e ele tem afinidade com células mortas, né, eu vou simplificar aqui. Então, essas células em vermelho, essas bactérias em vermelho morreram e essas bactérias em verde elas estão vivas. É o teste vivo-morto, né, isso é feito para, eu fiz isso para espermatozoides de peixe, para fungos, bactérias, leveduras, etc, tem bastante coisas com protozoários, enfim, é um teste que é usado amplamente. Outro tipo de uso bastante comum, né, em microstopia de fluorescência é o uso de imunomarcadores, né, onde você tem, por exemplo, aqui, nessa célula muscular, você tem aqui a tubulina marcada com um marcador fluorescente verde, né, geralmente fit-C, associado a um anticorpo que reconhece a tubulina. talvez está um pouquinho fraco aqui, de vermelho, a actina, ela também é marcada com um corante vermelho que está associado, está ligado, né, a ligação covalente com um anticorpo antiactina. E de azul é um fluorocromo que tem afinidade com o núcleo, tá, e aqui no final nós temos a hibridização. a hibridização consiste em sondas, sequências de material genético, DNA ou RNA, que são complementares às regiões alvo que você quer localizar. Então, essas sondas são associadas a proteínas fluorescentes. Eles podem ser usados, são usados muito para identificar regiões cromossômicas, diferentes regiões cromossômicas e cada uma você associa uma sonda associada a um marcador em uma cor diferente, comprimento de onda diferente. E outro caso bem interessante nessa caixa magenta aqui, isso aqui é uma superfície de alface onde você tem um estudo ecológico de diferentes grupos de bactérias onde você utiliza sondas com valor taxonômico, então cada tipo de sonda é usado para um grupo diferente de grande grupo de bactérias alfa protobactérias gamma protobactérias enfim até mudou esse nome aí mas tudo bem então você tem aqui os grandes grupos representados pelas cores bom aqui autoflorescência núcleos fungos em planta aqui o vivo morto em diferentes exemplos espécie ativa de oxigênio aqui tem a colonização de um probiótico a gente comparou com o floratil saccharomy subulard com as nossas cepas e a habilidade de colonização de células capo células intestinais que crescem in vitro então aqui não tem as leveduras aqui tem as leveduras e isso aqui de fluorescente esse aqui fluorescente são células de bactérias patogênicas listéreo no citogênese e outros e quanto maior aqui a fluorescência a gente mediu o sinal maior a infecção né então a gente avaliou a efetividade desses tratamentos dessa forma então a gente conseguiu ser tão efetivas quanto o florativo em alguns casos até mais efetivas dependendo do patógeno pra observação de 3D né a gente precisa capturar as imagens de diferentes planos focais e depois juntar aquelas imagens de diferentes profundidades né e fazer aqui o nosso 3D eu não sei aqui não está mais no powerpoint isso aqui poderia girar aqui mas tudo bem dá pra ter uma noção de 2D e 3D bom então eu vou encerrar e falar de clarificação que é a remoção da autoflorescência isso é muito importante em plantas porque planta tem autoflorescência pra vender e aí vira um pesadelo a gente usa clarificações pra poder tratar com os nossos corantes coloridos né então eu vou terminar aqui anunciando os próximos eventos tem palestras aí gratuitas né PCR em tempo real vai lá no site se inscreve e acompanha a gente aí nas nossas mídias em breve vai ter um curso aí de microscópio de fluorescência online e de novo vai lá no canal se inscreve e eu vou ficar por aqui senão vai abrir o buraco embaixo de mim vou cair lá no lago dos crocodilos do jeito nenhum eu faço desculpas né que eu caí Julia tem alguma pergunta não não tem muito mais hoje Ana você comentou do seu amor por varredura eu também gosto de varredura óbvio aquelas imagens também de microscopia de transmissão são maravilhosas mas as imagens de fluorescência também são fantásticas né eu fico dividida é é assim são técnicas diferentes para responder mas assim a fluorescência também me encanta bastante eu farei uma pergunta assim acho que para finalizar o que você ouvindo falar um pouquinho só para a gente assim para a gente também não alcançar muito em respeito ao horário de todos mas a disponibilidade desses microscópios a disponibilidade das universidades oi eu gostaria de saber a disponibilidade desses microscópios ainda fica com as universidades ou não a realidade desse uso das outras microscópias né é para falar até um pouco mais do seu trabalho né a gente precisa as revistas pedem esse tipo de trabalho hoje quem é o usuário é isso que eu acho que eu quero saber quem é o usuário dessas quem é esse profissional né que trabalha com isso e aonde trabalha onde estão esses microscópios certo o laboratório de microscópio eletrônica da UFLA ele é aberto ao público a todo mundo que precisar usar ele vai estar aberto para uso claro a gente tem uma restrição né na verdade o diretor né o professor Eduardo Alves todo mundo que tiver feito disciplina né que durante a disciplina aprende a usar ou seja aqui né do nosso laboratório que já tem uma rotina né aprendendo constantemente ou tenha feito algum curso de capacitação então o objetivo aqui sempre foi e as pessoas tem autonomia de usar é um pouco diferente da maioria dos laboratórios que fica o técnico fixo e ele você entrega a amostra para ele ele vai fazendo para você então até está dando eco deixa eu ver se eu coloco um pouco mais longe até o que eu faço na minha rotina a gente tenta deixar a pessoa mais autônoma possível porque muitas vezes aquilo que é interesse dela não é assim ela tem muito mais estudo naquela área do que a gente a gente ensina o microscópio dessa marca faz assim o dessa outra marca faz de outro jeito mas a pessoa tendo autonomia e sabendo o que ela está procurando é muito mais eficiente do que a gente ficar fazendo tudo por ela mas caso claro a gente sabe tem empresas que não vão vir fazer tem gente que não tem tempo de fazer então a gente ajuda nisso aí quando não tem jeito o último recurso na verdade meu objetivo não é ficar sendo testador de serviço meu objetivo eu estou fazendo concursos e tudo vai chegar uma hora que eu vou ficar só dando os cursos online nessa com essas mídias que a gente tem trabalhado e a gente vai focar só nos cursos gratuitos ou com certificados etc mas a a a a a pergunta respondendo de forma simples é que qualquer um pode vir usar desde que seja adequadamente treinado né tem as emergências claro é tem gente que chega faltando uma semana para defender ah eu quero tirar uma foto não é bem assim né é isso acontece já acontece bastante sim é é oi 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 sim é não a minha internet está travando hoje está assim atravou agora eu estava falando acho que vocês não pegaram a gente precisa encerrar infelizmente é a gente tem vai ter hiposcopia parte 2 já estou convidando está com super convidada é eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco hoje eu quero agradecer ao de você vindo a Carmen a Júlia ao Gleice que está nos bastidores que faz virar realidade o nosso projeto é de passar conhecimento para todos eu não vou me estender em todas essas colocações que eu fico aqui falando porque eu fico tão agradecida tão grata por poder fazer o que eu gosto falar de assuntos que eu gosto e dividir com vocês e ter trazido esse projeto de trazer pessoas aqui para conversar com a gente para passar a experiência e ultimamente eu tenho ficado bastante grata vou falar de novo a Lava mas é verdade até o momento passaram muitas pessoas especiais tanto em conhecimento quanto em pessoa então assim eu agradeço muito e todos vocês que estão lá no meu meio como eu falei deixam mensagem no privado se vocês quiserem tenham sugestões para o canal o canal foi feito para nós para nós para nós todos e eu não vou poder agradecer a todos e eu não vou poder deixar de me solidarizar solidarizar e não dar carne com Petrópolis a gente o micro meio é do Rio de Janeiro nós somos do Rio exceto do Sul mas a cidade faz parte do nosso coração eu acredito que todos os cariocas hoje assim como todo mundo que tenha visto a notícia enfim tenha acompanhado tenho esse sentimento então meus sentimentos a todos os familiares que perderam seus entes queridos e a gente colocou no micro meio uma uma nota onde podem doar procurem locais de doação procurem ajudar e é isso que eu deixo para vocês tá uma boa noite saúde para todos eu queria que a Júlia falasse a Carmen e o professor Silvio não faz suas considerações finais Júlia boa noite boa noite a todo mundo quero agradecer apenas essa oportunidade esse oitavo vou começar com o micro meio eu quero agradecer também a todos que interagiram com a gente pelo chat fazendo perguntas mandando mensagens foi muito especial e eu quero agradecer a Jana também a doutora Carmen doutor Silvina e lembrar também que quem quiser certificado de participação da live de hoje só enviar o nome completo e o e-mail para a DM do Instagram do micro meio que a gente vai estar encaminhando os certificados para vocês quero também lembrar dos sorteios que estão lá na página do micro meio participem e uma boa noite a todos boa noite mais uma vez Jana, Júlia doutor Silvino Gleitson Marcos obrigada pela oportunidade de fazer parte desse projeto tão bonito que é o micro meio obrigada pela oportunidade de estar aqui ajudando aprendendo para caramba com a exposição do doutor Silvina vocês tiveram uma ideia do quão grande é o campo da microscopia as diferentes aplicações enfim é uma área muito grande são 30 palestras e não dá tempo ainda da gente conversar queria cumprimentar o que a Jana comentou a gente viveu um momento muito triste aqui no Rio porque não tem como a gente não ficar sensibilizado com o que a gente está acompanhando de longe mas eu tenho amigos que moram lá então assim um grande abraço para todos os que tiveram perdas materiais perdas familiares mas também quem está lá vivenciando efetivamente então assim um grande abraço a todos lembrando que a gente está num momento de pandemia com uma catástrofe como essa tem uma série de problemas inclusive microbiológicos que acontecem pós-eventos como esse também então a gente precisa continuar junto nessa a gente está num momento de catástrofe mas tem pós também e que a gente precisa ajudar a recuperar a cidade enfim é um momento bastante triste mas a gente cada um ajudando um pouquinho acho que a gente consegue fazer com que as coisas avancem então uma boa noite a todos muito obrigada por mais essa oportunidade de ter aprendido bastante hoje sobre microscopia e aplicação também porque a gente aprende muito com quem faz de rotina então assistir essa palestra foi isso assistir uma palestra de quem efetivamente faz quem sabe os detalhes as nuances de tudo então muito obrigada Silvina pela sua exposição viu eu que agradeço a oportunidade agora sou eu que falo isso aí isso aí não eu que agradeço obrigado pelas palavras é assim é uma coisa que a gente gosta muito de fazer a minha atividade de pesquisa não é só essa mas acho que está muito na cara que é o que eu mais gosto de fazer mesmo e é isso eu agradeço bastante e meus sentimentos a todos de Petrópolis e um grande abraço a vocês todos todos que nos acompanharam a vocês que nos convidaram fiquem com Deus boa noite e bom descanso boa noite tchau gente boa noite bom fim de semana nada professor bom final de semana tchau tchau gente tchau 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 tchau